Bom dia pessoal que acompanha o canal, esse vídeo é sobre a primeira grande obra estrutural do Maranhão a ponte Benedito Leite em cima do Estreio dos Mosquitos, ou seja, essa ponte foi a responsável por fazer a ligação do continente à ilha de São Luís por terra. Esse bairro aqui foi chamado de Estiva porque como a ponte levou quase 20 anos para ser construída, após a conclusão da ferrovia do trecho Teresina-São Luís então as mercadorias eram depositadas lá e atravessadas em pequenas balsas, canoas e barcos para cá então havia necessidade de fazer a Estiva. Este é o Estreito dos Mosquitos, o canal que faz a separação entre a ilha de São Luís e o continente, e o nome da ponte chama-se Ponte Benedito Leite em homenagem ao governador do Maranhão, que foi o idealizador da obra da ferrovia para fazer a ligação entre São Luís e Teresina. Mas já havia um trecho de Caxias a Timor no Piauí à época. Os principais engenheiros responsáveis pela ponte foi Fran Pacheco e Danches de Abranches. Há uma foto icônica que circula nas redes sociais da inauguração dela, mas não fica claro se a foto foi tirada do lado de São Luís ou do lado do continente. Bom, também durante o período imperial do Brasil, houve a construção, só que não houve a conclusão, de um canal que ligaria o rio Itapecuru ao Estreito dos Mosquitos, que sairia mais ou menos por aqui. Caso eu não esteja enganado, o nome do canal seria Canal do Tromaií, porque ia evitar que as embarcações que descessem o rio Itapecuru, vindo de Caxias, Timor, Coruatá, Itapecuru, saíssem na Baía de São José, para poder fazer todo o contorno pela ilha de São Luís e chegar até o centro histórico. Então, pela ideia da obra, seria mais fácil sair aqui no canal, pegar a Baía de São Marcos e poder chegar até o centro histórico de São Luís, para quem tem mais ou menos esse mapa na cabeça aí. Então, pessoal, esse vídeo, espero que vocês gostem, compartilhem dúvidas e sugestões, deixem na descrição do vídeo ou chamem nos contatos que eu deixei para vocês. Até a próxima! Tchau!